Fala galera, eu sou a Rxplor, vou ganhar a hoje, esse é o meu canal E o vídeo de hoje é com quem? Com quem? Com a Vi, ela que também faz parte da Fazenda, do Rxplor Vem fazer hoje em homenagem, tá? Um dos looks que ela usou na Fazenda, então vamos lá assistir no Instagram Fala no Instagram, nos siga nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram que vai estar aí no link na descrição E vamos para o vídeo, o vídeo de hoje é o que? Estamos em clima de Natal, não mostra a marca porque ela não está patrocinando Então o nosso vídeo vai abrir esse panetone e a gente vai ter que rechear esse panetone de acordo com a nossa sorte E comer, então tem que ter muita sorte porque tem coisa horrível Tem pimenta, queijo ralado, queijo mussarela e coisa que não combina com panetone Então vamos lá, vamos abrir A gente tem aqui nossos utensílios de ação, né? A produção está ali de olho em tudo E vamos começar, né? Tem que tirar o meio Esse vídeo, esse panetone, tá aqui, ó Vai retar todo, hein? Ai, já, ui Agora o panetone é colado, lá embaixo, né? Não consegui Não sai muito inteirinho, mas não tá bom Manda esse flash parar de cantar Fizemos um furo Já aqui Agora vai começar A parte mais Eu ficaria meado, você teve coisa ruim Tem, tem Meu Deus, meu Deus Vai, quem vai primeiro? Eu, mulheres, por favor Vai Meu Deus Ah, não, não, não Já começou ruim Não, é sério E eu já tô com enxamago ruim Tem uma faca aí do lado Meu Deus, já começou ruim Hoje eu já não tô bem, hein? É sério Hoje eu já vim naquele clima de caganeira Só Deus E tem que provar isso aqui, hein? Ah, meu Deus Ai, Jesus Acho que vai ter que fazer por camada, né? Ah, não, reveste três já É, aqui no café da landa também Vou, 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 vou botar aqui Tá bom, só duas Só Assim É, ó, aí, ó Já tá com mussarela Mas agora é a melhor vez Vou te apolar com o meu jeito Doce de leite Eu achei que era muito condensado Ai, caramba, doce de leite, não é? Não combina que é doce, né? Botar lá Tá bom Não sei do que Próximo Ó, gente Dá pra ver Não, não, é Não, é Não, é Não, é Não, pode pegar Pode pegar Não, minha gente Não é Pega, Vitória Não, não, não Foi o que? Foi o que? Não Poxa Não, é sério Foi pimenta Foi Não, não Pode contar Não, minha gente É o jogo, Gabi É o jogo É, eu tô com dor de barriga, velho Então vai ser os algados e o meu doce Ah, Mari Eu amo pimenta mesmo Mas não não pônei tanto Meu Deus Ah, Mari Isso aqui não tá louca Eu não boto desse tanto Eu gosto de comer Mas não não pônei tanto, né? Não é? Porque eu ato Ai, quando a hora do meu vai sair Calda, deixa eu falar Ai, ela tá me dando um negócio Vai E o Rude É mais ou menos Não, vai com Não, não combina Não, mas Mas, comparado ao meu Pimenta e mussarela Meu Deus do céu Ei, mas não é Não fica muito agradável Eu ver não, viu? A aparência Oh, parece com que você vomitou É Vai, tua vez Céu Não, agora eu vou mexer esse copacete aí Porque a macumba foi toda do meu lado Meu Deus do céu Não, agora se mistura Agora, agora a cara se cagou Minha gente Molho de limão Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ah, se fudeu Meu Deus Não tem condição não, minha gente Desce Só coisa ruim Minha salgada Não, é sério O de Vitória salgada Não, é sério Vocês montaram isso aqui Antes de eu chegar Para pegar a minha cheia Não, filha, nós estamos misturando Eu estou com o meu bucho ruim ou isso? Meu Deus Ai, meu Deus do céu Não, sabe que se fosse um espetinho Aí já estava ótimo Mas agora Meu Deus do céu O cheiro já está horrível Leite condensado Ai, meu Deus Isso não Tá parecido Ah, mas não é sério O meu eu não vou ter O meu cheiro de comer Aí quando eu olho Eu boto alguma coisa boa Aí sai do risco É sério, eu estou indignada Não vou ter pena Eu estou indignada Indignadíssima Vamos fazer assim Vamos colocar mais uma chance De colocar ali Condensado Não Não, porque está Está muito Está estranho já Isso aqui Mas eu estou ruim Se eu for parar no hospital Sonhos em braça Lembrando que tem que decorar também Viu Aí só que você só pode decorar Com as coisas que você tirou E essa aqui não é assim É, né Mas agora Vai virar o revestre Porque doce tem salgado Meu pai O meu até agora Ele saiu nada ruim Nada ruim E já está me dando aquela água Na água camadinha Aquela água ruim, sabe Então Agora tem que quebrar Não, deixa assim O meu saiu caldo de chocolate Eu vou ganhar É bristo, é bristo Vou fazer uma arte Ah, o meu Ah, eu estou com vontade Com o meu Vai, agora é tudo Também Eu, para o teste É sério Cooks Ai, Cooks é bom É Não, tá É igual que essas Não é Só não vai ser muito bom Como calmo da primeira parte Ah, eu estou cremendo Está bem chazinha Produção, pode falar Produção Vocês estão muito calados Só que eu fico magra logo Vou cagar Se deser E tanto calar Está mais seque Agora é mesmo, viu Eu vou encontrar Está seque, gente Está aqui Eu não ia estar muito de pimenta Não é que eu estou De molhar Tá bom Mostra Que tu fez uma decoração interna Entendeu? Peraí, peraí Tem todo um conceito Tem todo um negócio aqui Vamos ler Tu vai deixar tudo Decoração todinha por dentro Sim Porque é para ficar coisa boa Pelo menos isso Olha, gente Tem todo um conceito Ah, é Agora também não desce Se você estiver com água Não desce Vai ter Vai ser Eu tirei Cereja Ah Deixa eu ver Está acumulado Sim Foda Calma O meu está bonito De gostoso Vai Boniteza não se põe à mesa, bebê Além de bonito O meu está Tudo bem Minha gente Vai perder a esperança Não, mas esse negócio Já está um revestre De nada aqui Ainda é sério Se não for coisa boa Adoro Queijo alado Doritos Doritos Minha gente Que já vai Não Vai É um coisadão Tipo, é um coisadão Que eu tinha que ir no Brasil Só coloca Muito ousada em fazer isso Não vou quebrar Tá De que eu vejo Quando for cortar Vai quebrar? Ah, mas Só tem três, viu? Não vou quebrar Dois Que eu sei Peguei um Do que, Inna? Queijo alado Queijo alado Ah, pelo menos Não é barulho Eu acho que não vai fazer Tua diferença não Não vai gostar, viu? Vou ter Ah, dá? É bom que dá um Um próximo É leve É leve É leve É leve É só Ótico Agora o seu O cheiro É, me tentar Faz brincadeira Dá pimenta Quando mistura Com esse salário ali É amarelo O último O que sobrou? O óleo Óleo Quer colocar? Não, quer não Então o último Vai deixar Ela começou aí Então vamos lá O meu não foi Até em cima Por que o seu Não teve O seu só foi Coisa líquida, bebê O meu só foi O grosso É, é Então vamos fechar, vai Como é que o meu fecha? Se não, o seu espaço Quem tirou foi Vitória Oh A pizza Você tem que Hum, tu vai apilar E com o jornal Oh Essa aqui não como não Essa aqui é deixada Sobreviveu Agora a decoração Nossa Quantos minutos Tradução, pra decoração? Hum Cinco? Um minuto Um minuto Um minuto pra decoração? Não, você só aqui no meio Mesmo é... Não, é as coisas que você tirou É Que pode usar Sim, nem vai Ah, meu Deus Tá bom Vai, começou Uhul Ai, meu Deus Ai, meu Deus Falta 20 Aham Eu não consigo abrir isso não Ai, meu Deus Não Nove? Quarenta e um Eu não tirei nada bom Ah, agora eu dei Vou botar um queijo pra combinar por fora, entendeu? É Meu Deus E agora O meu Cavou, cavou, cavou Não, nem é just, menino Tudo que ele tirou Não, tudo que ele tirou foi coisa boa Ai, como é que eu vou Ai, eu vou me botar de saque de novo Eu vou, já Pra não lascar com o menino Não Caso Vitória tá mais Só Falaria do Rodeo Porque chora Vai Vou tratar Vou tratar Vou cortar o meu primeiro Rodeo Ah, se passa Tem que tirar o plástico Ou o papel É duro Esse papel é duro Ei, eu sempre me imaginei naqueles programas de televisão do Big York Brasil Eles partem nos toços, assim, bem grandão Pegando com as mãos Zona Ai, meu Ai, meu Vai tratar do meu primeiro É, deixa eu estar Cortando os dores aqui por dentro É Oh Girl Olha a calda do primeiro Queijo 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 Ai, ai Queijo O de Vitória Nem derrete nada Derrete Ai, eu vou comer já o mesmo Aqui, ó Olha aqui A minha consistência A minha Como é que chama É Glaceiro Isso aqui é uma ganache Certo Diferente E Essa ganache Ela é produzida Como um panetone Ai, tá lá Ai, eu tô comendo Ai, sim Crocante Tá crocante O meu tem que comer com o ganache O meu tem que comer com o ganache O meu tem que comer com o ganache Tá com medo Se eu não voltar a matar Eu não gosto que tá morrendo E tá com medo Ai, eu não sei Eu mordei a medo Meu Deus Meu Deus Tá louco Vitória Para de reclamar Não, só não tá tão bom Porque é muita coisa misturada E essa casa A cereja também É muito doce Hum, só tô ouvindo Hum, né Eu acho que morro Viu só o que está É a sarvenida Não viu É a mistura coisa salgada Com doce Hum, tá bom Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Porque a gente passar por essas coisas Merece divulgação Então envia no grupo dos seus amigos Divulga esse vídeo Porque a gente merece Porque eu tô sentindo queijo ralado até agora E eu Pimenta com óleo de alho E chocolate Então é isso Não esquece que nossas redes sociais estão na descrição Segue a gente E é isso Falou Tchau Tchau